Música Bom, e segue até o próximo domingo em Aracatuba, no Noroeste Paulista, as últimas competições oficiais da raça quarto de milha no calendário oficial de provas da BQM. Vamos saber os detalhes na reportagem do Gustavo D'Angelo. Desde a última quarta-feira, o recinto Clibas de Almeida Prado, em Aracatuba, que abriga o maior complexo esportivo equestre da América Latina, está sediando, ao mesmo tempo, três grandes competições promovidas pela BQM. São elas, o 44º Potro do Futuro, a 16ª Copa dos Campeões e o 9º Derby de Conformação e Trabalho do Quarto de Milha. Com mais de 3 mil cavalos atletas e crescimento de 28% nas inscrições, as competições encerram o calendário anual de provas oficiais do Quarto de Milha, aqui em Aracatuba. Um evento que bateu todos os recordes de todos os tempos da BQM. Nós estamos aqui com perto de 10 mil inscrições nesse evento, mais de 3.200 cavalos aqui dentro e aproximadamente 2 mil competidores. Números que a gente tinha historicamente, parecido com o campeonato nacional que acontece nas férias em julho, que sempre foi o nosso maior evento aqui. E para a felicidade, aquele que era o evento mais desafiador, que era o Potro do Futuro, termina agora esse nosso período, batendo esses recordes de números. E vamos estar distribuindo aqui, neste evento, mais de 5 milhões de reais, chegando perto de 6 milhões de reais em premiações. Então é um negócio espetacular que vem, para mim, particularmente representando essa diretoria como um presente e com um sentimento de entrega para essa comunidade aqui do cavalo Quarto de Milha muito grande. A Copa dos Campeões e o Derby contam com uma extensa programação de provas, assim como o tradicional Potro do Futuro, que é um dos principais eventos da raça Quarto de Milha. E só nessa edição vai distribuir mais de 3 milhões de reais em prêmios, sendo um milhão somente para a modalidade dos três tambores. O Potro do Futuro é a primeira competição de jovens animais que está no seu quarto ano de vida. Ele está no seu primeiro ano de treinamento. Com dois anos faz a doma, com três anos você treina para alguma profissão do animal. Hoje nós temos 23 modalidades que o cavalo Quarto de Milha participa. Então é a competição mais importante para o criador, que ele vai ter o primeiro sentimento da performance, daquela genética que ele está investindo, daqueles animais que ele está criando e também o maior desafio para treinadores. Porque é o Potro, é a primeira competição dele, é uma caixinha de surpresa, é o jovem, é o menino ali que a gente está mexendo. É diferente também para o competidor quando ele está trabalhando com cavalos já erados, cavalos sêniors, que ele conhece exatamente qual vai ser o comportamento, como ele vai reagir a cada situação dando uma prova. Então é um desafio para o criador, para ver a sua genética, para ver a sua criação, como se comporta, e um desafio muito grande também para o treinador. Para o prefeito de Arassatuba, Dilador Borges, a parceria com a BQM é muito importante e os eventos geram crescimento e desenvolvimento econômico para toda a região. É desde 2019 que acontece esse evento aqui, três vezes por ano, é muito importante para a nossa região, para a nossa cidade e o que é melhor. A BQM está inserida dentro do agronegócio, não dá para falar do agro sem pensar no cavalo. Mais um evento à altura da BQM com a parceria aqui do CIRAM e não menos com a nossa grande Arassatuba, e vamos dizer, a nossa Noroeste, o nosso São Paulo, o nosso Brasil. As competições seguem até o próximo domingo e a entrada é permitida após credenciamento no site da BQM.